Olá, bom dia. Logo mais, a presidenta Dilma Rousseff chega ao Rio de Janeiro para participar da entrega de 1.484 residências pelo programa Minha Casa Minha Vida. As residências ficam nos condomínios Recanto do Passoaré 1 e 2 e Vivenda das Gaivotas. Vamos saber os detalhes da entrega com a repórter Carolina Rocha, que está em um dos condomínios onde será realizada a cerimônia. Bom dia, Carolina. Bom dia, Daniela e bom dia a todos. Isso mesmo são três novos condomínios do Minha Casa Minha Vida que serão entregues nesta terça-feira. A presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia de entrega das chaves para cerca de 6 mil pessoas que vão poder dormir nesta noite na própria casa. As famílias beneficiadas ganham em média R$ 1.600 por mês e vão pagar apenas 5% do seu rendimento para a aquisição da sua casa. Os condomínios, todos os condomínios têm áreas de lazer, como parquinhos para as crianças, academia ao ar livre, churrasqueira e até trilha ecológica. O bairro do Cosmos, onde esses três condomínios estão, fica na zona oeste da cidade, mas tem conexão com o centro por meio de trens urbanos. Além disso, tem escolas, creches, hospitais, pronto-socorro. Pelo cálculo, todos os moradores desses condomínios não vão ficar a mais de 2 quilômetros destes serviços. Daniele? Obrigada, Carolina, pelas informações. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da entrega de mais de mil unidades habitacionais no estado do Rio de Janeiro. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto